Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Upling Season e desta vez para comemorarmos o 4º aniversário do canal. É verdade, já passaram 4 anos desde aquele vídeo do unboxing do Topaz, que é um jogo do Reino Arcanísia com uma lógica de dominós. E a verdade é que ao longo deste percurso, ao longo desta aventura, aquilo que eu senti foi um grande crescimento pessoal e profissional e aquilo que começou como sendo uma forma de aliar a criatividade a uma área, à minha área profissional e também ao gosto pelos jogos de tabuleiro acaba por ser, neste momento, um percurso também com alguns desafios, com alguns altos e baixos, como eu acho que acontece em todos os projetos mas que é algo que no final do dia acaba por me trazer também aqui uma grande gratificação. Se eu puder falar em sucesso, se puder usar sequer esta palavra, eu acho que o tenho que atribuir a vocês que estão desse lado, que acompanham o Playing Season, tem acompanhado toda esta evolução de forma produtiva, de forma participativa, com feedback construtivo, que tem apoiado o canal. Portanto, acho que isso acaba por ser também bastante importante e relevante. E acho que quando um produtor de conteúdos produz qualquer coisa, esta relação acaba por ser muitas vezes ingrata porque nós temos uma relação com a câmera, temos uma relação com a lente. E acho que é importante que existam as pessoas do outro lado a darem-nos feedback de forma construtiva, não estou dizendo que tem que ser sempre positivo, mas o construtivo aqui é bastante, bastante importante, para que as pessoas possam melhorar e continuar a fazer conteúdos que sejam adequados àquilo que as pessoas pretendem. E foi sempre esse o objetivo do canal, portanto, fazer coisas que não estavam a ser feitas em Portugal e continuamos a inovar nos formatos, a ser os primeiros a fazer conteúdos que não estão a ser pensados, como, por exemplo, aconteceu com os podcasts, com as reportagens, fotorreportagens, como mesmo esta ideia das video calls com os gameplays através de video calls, isso também acabou por ser interessante. Mas também os próprios prémios, que é um projeto que eu gosto particularmente. E o facto de termos feito a primeira edição de prémios portugueses, eu acho que acaba por também justificar aqui o interesse que os jogos da tabuleira acabam por ter um bocadinho em toda a sociedade. Acho que a primeira edição de prémios correu muito bem, esta segunda também, e acho que vamos ter já aqui um 2020, apesar destes pequenos contratempos, também bastante forte, para termos aqui uma ótima terceira edição, que deverá arrancar aqui em 2021. Eu acho que é importante aqui também destacar o apoio que o Luciano e a Ana me deram aqui em todo este processo. É um apoio constante. São aquelas pessoas que estão sempre junto a mim, enquanto eu estou um bocadinho mais em baixo, ou quando aconteceu qualquer coisa, ou quando nós pensamos fazer qualquer coisa que não correu tão bem. Portanto, como é óbvio, tenho que lhes agradecer todo este apoio ao longo destes 4 anos. E também tenho que lhe agradecer a todas as pessoas que confiaram no Plank Season. Sejam os autores, sejam as editoras, as pessoas que resolveram participar também de forma muito honesta nas nossas entrevistas, nos podcasts. Portanto, eu acho que os jogos de tabuleiro vivem das relações humanas que se estabelecem, e eu espero também que o Plank Season, a imagem que também consiga passar, é que o Plank Season é feito por pessoas, para pessoas, e que essa relação, apesar de termos aqui uma lente à frente, também consegue transparecer para o outro lado. Como eu disse, vocês são o mais importante, e qual seria a melhor forma de comemorarmos 4 anos? Fazendo 4 passatempos. Portanto, vamos começar já hoje com o primeiro passatempo. Vai ser um jogo, e todos eles vão ser jogos que não são muito distribuídos em Portugal, portanto, são jogos diferentes. Mais uma vez, para também reforçar aquilo que nós temos feito, trazer muito jogos que estão a ser distribuídos ou lançados lá fora, com uma forma de também mostrar todo o mundo dos jogos da tabuleira, mostrar o que se passa em Portugal, mas também conseguir capturar aquilo que existe lá fora. E se quiserem entrar já neste primeiro passatempo, podem consultar aqui o link para o nosso Facebook, porque vamos ter lá todos os detalhes. Mas fiquem atentos, porque as próximas 4 semanas, vão ter 4 passatempos diferentes, onde podem participar, e habilitar-se aqui a ganhar estes jogos. Resta-me então agradecer, a todos vocês que nos cheguem, agradecer também a todas as pessoas que nos enviam o feedback, às editoras e os autores que confiam no nosso trabalho, que percebem que também respeitamos aqui os diferentes embargos da comunicação, de forma a que conseguimos dar as notícias na altura certa, num momento certo, e respeitando aqui também a relação mútua entre ambos. Eu acho que isso acaba por ser também aqui extremamente positivo, e importante, quando conseguimos estabelecer relações profissionais, dentro deste meio, e de uma forma também bastante saudável. Não posso esquecer dos restantes produtores de conteúdo, uma palavra para todos, acho que todos juntos temos feito aqui um ótimo trabalho, conseguido com que os jogos da tabuleira cheguem muito mais pessoas, e eu acho que um dos motivos para os jogos também terem conseguido crescer, o próprio mercado ter conseguido crescer, foi o trabalho que todos, de forma conjunta, estamos a fazer, para que mais pessoas fiquem a conhecer os jogos da tabuleira. Resta-me agradecer uma vez mais, eu espero para vocês num próximo vídeo, obrigado e feliz quarto ano a todos nós. Obrigado, até a próxima.